A caminhada começa sempre com bastante Romeiro saindo aqui de frente da igreja e a caminhada vai aumentando à medida que vai avançando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar ao Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. A caminhada vai aumentando até chegar à velha estrada do Patu. Vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu Estamos aqui dentro do cemitério da barragem do Patu Esse cemitério na verdade foi um cemitério improvisado no campo de concentração da seca de 32 Como as pessoas morriam aos milhares, os flagelados que eram concentrados logo aqui na Caatinga Porque aqui nós estamos exatamente dentro da área do campo de concentração Aqui fica o cemitério A nossa esquerda fica a Serra do Patu Que tem esse nome de Serra do Patu por conta do rio Patu que passa logo aqui embaixo A uns 500 metros aqui do lado direito tem a barragem do Patu Que hoje é a sud do Patu e que barra a passagem do rio Patu Avante na Caatinga, a nossa frente, existiu o campo de concentração da seca de 32 Então, medindo do cemitério mais ou menos 2 km de comprimento por 1 km de largura a partir da serra Se tem todo o patrimônio histórico, material da barragem do Patu Agora, esse local aqui, com toda essa multidão presente, este local é um local sagrado para toda a população de Senador Pompeu Por quê? Porque os concentrados que morreram nessa Auschwitz brasileira, nesse campo de concentração e assim já era chamado em 32 Porque, consta no jornal O Povo, foram enterrados aqui aos milhares Então, na verdade, nesse terreno hoje aparentemente vazio, com algumas cruzes e a pequena capela Foram enterrados os mortos do campo de concentração de 32 Foram enterrados os mortos do campo de concentração de 32 Foram enterrados os mortos do campo de concentração de 32